Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Guilherme Felipe, hoje eu estou fazendo o meu primeiro vídeo para postar no YouTube, a fim de conseguir mostrar para as pessoas a trajetória de um artista. Obviamente que como eu estou começando agora, então não sei aonde eu poderei chegar daqui a alguns anos, mas eu gostaria de ir compartilhando os meus erros, os meus acertos, as tentativas, para que outras pessoas que também têm interesse nas artes visuais, seja pintura, desenho, escultura, possam se inspirar nessa minha trajetória e até mesmo utilizar os mesmos recursos, ou recursos similares, ou ideias similares em sua trajetória também. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre o canal, falar um pouco sobre mim também, explicar como que vai funcionar a dinâmica do canal e tudo mais. Enfim, vamos começar a nossa conversa. Bom, o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar é que, assim como qualquer outra pessoa que tem interesse por artes, pelo menos aqui no Brasil, e isso é um dado empírico que eu trago aqui para o vídeo, né? Algo que eu observei ao longo da minha vida, percebi outras pessoas fazendo dessa forma, né? Que é justamente, tem um interesse quando criança, deseja se tornar um artista, se tornar um pintor, teve interesse talvez em algum desenho na televisão, né? E passa a fazer algumas cópias, né? Comigo não foi muito diferente, eu vi esses desenhos, eu me inspirava bastante nesses desenhos, eu gostava bastante de assistir na televisão quando eu era mais pequeno, vamos dizer assim, há uns 20 anos atrás, por aí, né? E eu sonhava muito em conseguir fazer um desenho de qualidade, uma pintura de qualidade, algo nesse sentido, né? O problema é que aqui no Brasil, pelo menos assim, na região onde eu moro, é muito difícil de se conseguir uma educação de qualidade. Não estou falando aqui que não exista, né? A gente sabe que tem bons profissionais aqui no Brasil, infelizmente a maior parte deles está situada nas grandes capitais, como por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E quem mora no interior, como é o meu caso, a pessoa tem que se deslocar para essas regiões para poder ter essa aula, vamos dizer assim, esse contato com as artes, né? Um contato mais profissional, que eu digo. Então, quando eu era criança, pelo menos aqui nessa região onde eu moro, comecei a ver a minha mãe trabalhar com algumas pinturas em tecido, pinturas em sabonete, era algo mais, assim, caseiro, né? Algo mais, assim, vamos dizer, uma espécie de artesanato, né? Não deixa de ser arte, eu acho que isso é bem bacana de se ressaltar, porque pelo menos eu gostava bastante, achava bonito e estava representando alguma coisa ali, né? Não vamos entrar, assim, em conceito de arte, porque até eu, para mim, fica um pouco difícil conseguir conceituar, isso é um conceito muito amplo, mas, mesmo assim, naquela época eu me inspirava bastante. E tinha um professor que costumava ir em casa, né? Ele ministrava as aulas, explicava para minha mãe como é que funcionava, explicava os materiais e tudo, né? E eu acabei pegando o interesse. Esse mesmo professor, ele se chama Alexandre, infelizmente eu não sei o nome dele completo, ele não mora mais na mesma cidade que eu, eu passei a fazer aulas com ele de pintura a óleo, quando eu já estava com uns 10, 12 anos, acredito que mais ou menos nessa idade. E ali eu tive o primeiro contato, então ali foi o meu primeiro contato, tudo mais, e, assim, para uma experiência inicial, para uma experiência inicial, aquilo foi muito excelente, porque eu consegui ver como que funcionava, mistura de cores e tudo mais, nada muito teórico, né? Nada muito restrito, mas era uma, para uma criança, era uma educação inicial, isso é bacana. Então, assim, às vezes, algumas pessoas, né, que querem fazer isso, querem se enveredar pela área das artes, se tiver a possibilidade de ter um apoio dos pais, né, matricula, nem que se for num lugar que, assim, não é altamente conceituado, porque isso já é um início, né? Às vezes, até mesmo a disciplina de artes na escola, né? Às vezes, o professor artes, que eu falo, assim, na escola pública, né? Vamos dizer assim, no ensino médio, no ensino fundamental, não necessariamente tem que ser público, pode ser particular também. Mas o professor, ele pode dar algumas dicas, alguns, iniciar ali aquela introdução, né, a respeito das artes. Mas, então tá, esse foi mais ou menos o meu início, eu tive outras experiências, vou deixar para comentar essas outras experiências, como, por exemplo, o meu intercâmbio, que eu tive contato com outros professores, né, no intercâmbio, que me ajudaram também, mas eu vou deixar para um outro vídeo. Eu tive, também, a oportunidade de estudar online. A princípio, eu não tinha possibilidade, foi durante a pandemia, né? Não tinha possibilidade de dirigir até São Paulo, não consegui, de fato, fazer essas aulas presenciais, né? Então, por conta disso, eu acabei optando pelas aulas online, que também me renderam frutos muito significativos, né? Foi muito bom, foram muito boas as aulas, os conceitos, né? Para uma introdução um pouco mais rebuscada, ao conhecer um pouco mais sobre o estilo de técnica de grandes mestres, isso foi muito bom. Logo após, também, eu também vou deixar um clima, assim, de, né, suspense, né? Porque eu também passei, né, eu fui aprovado no curso de pintura da UFRJ. Isso aconteceu no ano de 2022, né? Em 2022, cheguei a fazer um semestre, né, na faculdade, conheci vários colegas, alunos. Durante esse período, tive a oportunidade, daí, de fazer um trabalho, uma apresentação na Rússia, na cidade de São Petersburgo, na Wrapping Academy. E, durante todo esse período, eu já estava, durante esse período que eu digo, assim, uns dois anos para cá, né, uns dois anos atrás, eu já estava tentando conseguir uma bolsa de estudos na Wrapping Academy. Então, isso também vou deixar para um outro momento, para falar sobre a academia, sobre esses detalhes, curso preparatório e tudo mais. Eu acho que é bem interessante, nós temos poucas informações em português, né, a respeito dessa academia. Pouquíssimos brasileiros tiveram a oportunidade de estudar lá, eu espero que eu consiga também, essa, estudar nessa academia, que é muito conceituada. E eu quero compartilhar com vocês, na verdade, nesse momento, é justamente isso, né? Eu acredito que o início, de fato, da minha carreira, vamos dizer assim, pelo menos assim, em questões de marco, né, eu acredito que seja, de fato, essa ida para a Rússia, né? Eu estou gravando esse vídeo em setembro, mas a minha viagem está marcada para o finalzinho de setembro, então, provavelmente já em outubro é que eu vou começar a postar alguns vídeos relacionados a esse conteúdo lá na Rússia. Então, nos próximos vídeos, eu pretendo falar a respeito do curso preparatório, como que funciona, quais são as aulas, como que é a dificuldade de aprender a língua. Então, eu vou ter que aprender a língua russa para poder falar, para poder entender as aulas, né? Então, é basicamente, esse primeiro vídeo do meu canal é basicamente isso, algo mais introdutório, uma situação de introdução para indicar para você que, olha, talvez igual a outras pessoas, né, ou outras pessoas que já tiveram interesse em realmente se enveredar pelas artes, né, eu também estive no mesmo caminho e fui meio que encontrando alguns caminhos, algumas passagens, algumas formas de conseguir ir aprimorando mais e mais o meu repertório, né, e as minhas técnicas, né. E basicamente é isso. Eu quero mostrar para vocês depois, então, como que funciona toda essa dinâmica, né, de morar na Rússia, de ter aulas em russo, né, aprender o dialeto, como é morar na cidade de São Petersburgo, enfim, todas essas nuances, né, que eu vou ter que passar para poder ter acesso a uma educação diferenciada, né, a uma educação que, ao meu ver, pelo que eu conheci durante o período que eu estive lá, ela, vamos dizer assim, preservou todas as técnicas e conceitos que eram ensinadas há mais de 200 anos atrás e muitos alunos do mundo inteiro têm interesse em poder estudar nessa academia. Então, acredito que seja basicamente isso. Eu agradeço muito a você ter chegado até aqui no vídeo. Isso significa que você tem realmente um interesse em, sei lá, aprender novas técnicas, aprender novas possibilidades, né, e eu espero que você possa me apoiar, né, clicando no botão de curtir, olha, que é a minha primeira vez, hein, clicando no botão de curtir e se inscrevendo no canal para que a gente possa crescer mais, essa divulgação, ela se estenda para mais brasileiros. A ideia aqui é, de fato, conseguir mudar um pouco essa perspectiva que nós temos da cultura, né, uma visão um pouco diferenciada com técnicas mais rebuscadas de arte e eu pretendo conseguir aprender isso lá e trazer isso aqui para o Brasil. Tá bom? Eu agradeço muito e é isso aí. Obrigado pelo apoio. E aí Obrigado.